Opa, e aí galera, beleza? Cara, esse aqui é um vídeo, meio que vídeo resposta, mas o que acontece? Vou contextualizar tudo aqui O Cássio Kennedy e o... Tá passando um carro aqui, mas eu vou deixar, tá? Não vou cortar não O Cássio Kennedy e o Odinilson fizeram um hangout de mais de uma hora, quase duas horas Pra falar sobre mim, sobre esquerda, direita e tal Só que mano, né, infelizmente eu não vou conseguir responder tudo em um vídeo só Porque foram muitas coisas ditas, muitas coisas sem sentido nenhum Mas então eu vou começar, eu preferi começar os vídeos respostos, vai ser uma série E eu já vou encaixar em outras séries que eu tenho E esse aqui vai encaixar na minha série esquerda e direita, tá? Que é mais uma, pra o pessoal entender Porque eu ainda, eu vi um questionamento deles, eu vou separar por alguns questionamentos Que o Cássio diz que não existe centro-esquerda e centro-direita Que isso são os isentões Cara, eu tenho pra dizer uma coisa pra você Isso não é achismo, não adianta você achar que não existe Sendo que existe, isso é um termo acadêmico Centro-esquerda, centro-direita, são termos acadêmicos, beleza? Eu já tinha mostrado num vídeo dessa minha série Sobre esquerda e direita Que hoje em dia, você falar sobre esquerda e direita Você pensa numa linha reta e ou você tá de um lado ou tá do outro Quando não, tá? Quando você fala sobre, como é que eu posso dizer, ideologia política Você vai ver um plano cartesiano, tá? Onde você vai ter a esquerda, a direita Desculpa, tá galera, essa aqui é a minha esquerda, tá? Onde você vai ter a esquerda, a direita Liberalismo, pode ser autoritarismo Pode ser várias outras definições na vertical Beleza? E eu vou deixar aqui bem claro uma coisa É bem simples esse vídeo Beleza? Que vocês, quando eu disse no meu vídeo que eu fiz um questionamento Onde eu afirmei que o Cássio não sabe o que é esquerda e direita Eu vou incluir agora o Odinilson também Que você não sabe o que é esquerda e direita Beleza? E aqui eu vou deixar duas, três, na verdade, definições de esquerda e direita Que são de filósofos, tipo, renomados, especialistas na área de política Beleza? O primeiro é o que eu mais gosto Que é o do... Cadê aqui? É Gilles Deleuze Tá? Ele é um filósofo francês E ele define esquerda A diferença entre esquerda e direita A diferença é o que? É do global para o local Beleza? Que é a definição que eu mais gosto Ou a pessoa de esquerda vê o local e depois... Desculpa Vê o global e depois o local Ou a pessoa de direita vê o local para depois o global Beleza? A segunda definição é do... É o italiano Norberto Bobbio Desculpa se a pronúncia estiver errada, tá? É Norberto Bobbio Que é um cientista político Um dos maiores cientistas políticos do século XX Beleza? Onde ele define A diferença entre esquerda e direita É da igualdade contra a liberdade Beleza? A esquerda prega a igualdade E a direita prega a liberdade Beleza? Lembrando Um dos maiores cientistas políticos da história do século XX Beleza? E o terceiro que eu vou separar aqui É do Roger Scruton Eu acho que é isso, desculpa a minha pronúncia Tá? Mas eu acho que é isso E esse último aqui, ele é conservador Beleza? Ele é inglês conservador Uma coisa assim, se eu não me engano E a diferença entre esquerda e direita Está na igualdade Beleza? A direita afirma que a desigualdade é natural Desculpa, é na desigualdade Eu falei igualdade não É na desigualdade Beleza? A direita afirma que a desigualdade é natural E logo tem que ser aceitada Beleza? E a esquerda diz que a desigualdade é social E logo tem que ser combatida Note que em nenhum momento Eu falei Mais Estado Menos Estado Maconha Liberação de aborto Liberação de qualquer coisa Por quê? Porque isso não faz sentido nenhum Beleza? Ninguém Nenhum termo acadêmico vai usar isso Para definir esquerda ou direita Sabe por quê? Vamos tentar encaixar algumas coisas aqui Por exemplo Aborto Se você pegar no cerne desses três Não, tirando do último Dos dois Do Deleuze e do Bill Do Noberto As duas definições O aborto seria encaixado na direita E não na esquerda Beleza? Porque o aborto é um valor individual É uma luta individual da mulher Beleza? A maconha também A liberação de drogas Seria valores individuais Logo seria encaixado na direita Não seria encaixado na esquerda É por isso que esse argumento Que vocês usam É idiota Desculpa, tá? Desculpa Idiota não Vou pedir perdão pra vocês Desculpa É ignorante Beleza? Então parem de usar esses argumentos Eu vou deixar recomendado aqui Embaixo O vídeo do Felipe Figueiredo Que é do Xadrez Verbal Na descrição do vídeo dele Tem um guia político Tem um link pro dicionário Que é um guia político Beleza? Baixem esse guia Tá em PDF Dá pra baixar Beleza? Leiam E sabe Você estar ignorante num assunto Não é demérito O demérito é continuar ignorante no assunto Tá? Beleza? Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau